Fala, galera vilegra espalhada por todo o planeta! Chegou o momento que você mais gosta durante a semana aqui no nosso canal Ademir Quintim Oficial. O REACT! Como é que é? REACT! É... Computador novo, hein? Estou ganhando dinheiro, hein? O negócio está ficando bom, hein? Está dando um upgrade, né? E você? Está colaborando aí? Você já se tornou um membro do canal oficial do Ademir Quintim? Não? Vou até tirar o óculos aí. Você já se inscreveu no canal oficial do Ademir Quintim? Também não? O que eu faço contigo, hein? Vamos lá então, hein, galera? Vamos responder, vamos ver se tem pergunta interessante aqui, hein? Vamos lá, primeiro questionamento. O Amarildo Pereira O Yuri Alberto Será outro o Gianxera? Para mim não joga nada. Independente se ele joga tudo isso ou se joga menos do que alguns imaginam a verdade é que o Santos perdeu dinheiro nessa brincadeira, né? Foram nove anos de investimento e parece que ele está sentando com o Internacional de Porto Alegre. Quer dizer que você investe nove anos perder o time para renovar? Quando chega naqueles seis meses que você vira refém do empresário e do atleta, aí não adianta, né? O William Thomas, que me parece estupidamente competente, extremamente organizado, profissional, está diminuindo isso, né? Porque ele tem chamado todos os jogadores com os contratos de 18 meses para se encerrar para menos para conversar. Com isso você tem um ano para negociar, né? Esse é o tempo certo, né? Faltou, como diria o professor Luxemburgo, planejamento, tá certo? Hashtag pronto, não gostei. Vamos aqui para a segunda pergunta. Ademir, é o João Marquezinho. Por favor, nos explique se puder. Por que o Santos está quebrado e temos do mínimo quatro candidatos ao inferno Santista e sua presidência? João Marquezinho, essa aí é moleza, hein? Essa aí é moleza, essa aí é melzinho na chupeta, hein? Mamão papaya com açúcar. Ser presidente do Santos dá prestígio. Ser presidente do Santos é um sonho que, quem é alvinegro, eu tenho absoluta convictização que a grande maioria gostaria de ter seu nome perpetuado na galeria de um seleto grupo, né? Além do que, é um orçamento, né? No mínimo de 200 milhões ano, né? Entendeu, né? Fui claro? Dá um abração. Vamos, mais uma pergunta do React. Vamos abrir. O Melis Boladão. Oito horas, não sei se é a mesma história, mas o fotógrafo Sebastião Salgado disse que escapou de virar espetinho numa tribo africana por falar o nome do rei Pelé. É ele mesmo, Melis Boladão. É o Sebastião Salgado, fotógrafo conhecidíssimo, de grande renome. Ele que começou a gritar Santos Pelé e os índios... Hã? Santos Pelé e... Não fizeram o Sebastião Salgado de espetinho de churrasco, né? Só não sei se é de frango ou se é de carne. Graças a Deus, né? Ô Pai Celestial. Ô Glória! Foi ele mesmo. Você matou a pau. Já tinha contado essa história aqui, né? Hashtag pronto falei. Valeu, meu caro Boladão. Você é o cara, hein, Boladão? A Sandra Virgina de Souza Silva. Ademir, essa é para o vídeo do React. Canta um trechinho de Only One do The Platers. É... Eu acho que ele funciona mais no áudio, minha cara, Sandra. Porque tu tá assistindo... Tá escutando o jogo no radinho, né? Eu faço isso às vezes na Rádio 97, lá, né? No estádio... Na equipe do estádio 97, da Energia 97, né? E quando o jogador tá meio... Paulo Henrique Ganso com a camisa do Fluminense, né? Aí eu falo, ele tá tão lento que ele me lembrou o The Platers, né? Nos anos 50. Only One... Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. O pedido é uma hora. Aqui quem manda é o internauta. Mas não deixa de se tornar membro e se inscrever no canal, hein? Senão o bicho vai pegar. Mais um comentário aqui. Tá rápido esse computador aqui, hein? Coisa linda, hein? Alô, meu caro José de Nils, homem de Osasco, que me recomendou o computador. Você é... O must! José Otávio. Quintino, só advogado. Pelo que tenho observado, dano moral em relações trabalhistas, hoje em dia é configurado em casos raríssimos na Justiça do Trabalho. Certamente ele foi instruído por um advogado nessa nota. Mas creio que não terá sucesso nesse pedido, né? Tem que ver o que o... Se algum gestor falou alguma coisa, né, José Otávio? Falar por hipótese é meio complicado. De toda maneira, obrigado pelos serviços caosíndicos que você nos dá o prazer de informar e notificar aí toda a galera alvineira que está acompanhando esse vídeo, tá bom? Obrigadão. Vamos pra mais um vídeo. Não, mais uma pergunta, tô ficando louco. O Eddan. Ademir, muito obrigado pelo depoimento. O negacionismo ainda impera. A falta de solidariedade. As rixas. A banalidade do mal. Você fez um depoimento muito importante, sensacional, emocionante, e profundamente tocado pela sua sinceridade. Tem coisa que se sente. Você é um cara de boa ainda, Luê. Não precisa mais que isso. Felicidades. E por favor, passe adiante sobre a gravidade da doença. Obrigado, Weck. Obrigado. Eu sou brincalhão, né, quando eu tô com um astral legal. Tive um mês de junho aí, muito ruim. Mas eu acho que agora, depois da tempestade, vem a bonança, meu amigo. E se Deus quiser, vamos ter notícias boas, maravilhosas. Das nossas famílias, né? E o pior já passou. Ainda tô com um probleminha do pulmão aí, mas isso eu vou tirar de letra. Aliás, eu aproveito em seis pra mandar um grande beijo pro meu amigo Gustavo Pasquarelli, meu infertologista. Alô, doutor Gustavo. Ah, o meu médio volante. Tô perdendo um peso aí pra ver se eu corro atrás de ti, viu? Aquele abraço. Obrigado, Adidão. Adidão, eu sou suspeito pra falar de mim, né? Diz que é falar em causa própria Vitor Pério. E é. Mas eu recheado de defeitos, que eu ainda, senão não tava mais nesse mundo, eu acho que eu, pelo menos duas certezas, eu tenho absoluta convicção de que acompanha o meu trabalho, eu tenho. Uma, que eu sou estúpida e extremamente santista. Eu acho que isso é irrefutável, ninguém tem dúvida. E a outra, cara, é que eu sou muito sincero e muito honesto, que não tem mentira. Como diria um amigo que eu tenho carioca, a verdade vai ser sempre a verdade. Apesar de ser redundante. É isso aí, cara. Comigo não tem essa, não. É o olho no olho, como diria o goleiro Rafael, campeão da Libertadores de 2011, tá bom? Obrigado, Adidão. Fiquei muito feliz com as tuas palavras. É isso que a gente leva da vida. Claro que a gente precisa de dinheiro pra viver, pra pagar as contas, né? Mas olha o carinho, cara. Nunca chutei uma bola com a camisa do Santos. Nunca marquei um gol na Vila Belmiro. Nunca joguei no Maracanã. E eu tenho... Eu acho que o Maracanã é cheio de seguidores. São 153 mil no Instagram. São 100 mil na fanpage, no Facebook. Mais 85 mil no Twitter. Mais 32 mil no canal aqui no YouTube, que vai crescer ainda mais. São mais de 400 mil. Juntando todas as minhas redes. Pô, o Negrinho, né? Da Canela Russa. Que nasceu em Santos. Mas saiu do Jardim Casqueiro, em Cubatão. Jogava cheio de matagal e pedra ali na Rua das Torres, entre a Rua Portugal e a Rua Espanha. Você acha que eu sonhava com isso, cara? Isso é um milagre de Deus. Só Deus pra explicar isso aí, cara. Ter um carinho de quase 8 milhões de santistas. Só Deus, cara. Obrigado por tudo. Pelas energias maravilhosas. Hashtag pronto, falei. Vamos pra mais um... Uma pergunta. Dona Lucilene, você tá me atrapalhando, viu? Vai sair aqui no Riaco, você tá me atrapalhando, passando com esse plástico aí. Aí você enfraquece a relação. Tá certo? Arnaldo, meu ponto eletrônico? Pode botar aí a Dona Lucilene com esse barulho de plástico aí. Dona Lucilene é minha esposa, tá? Rodrigo Dias da Silva. Ademir, você está correto em sua análise. Ainda é muito cedo pra cravar em quem votar. Preciso analisar as propostas dos candidatos. Mas uma coisa é certa. Terá meu voto aquele que não prometer time forte, não prometer estádio novo. Vou votar naquele que vai admitir 3 anos com time limitado, mas que fora dos campos estejam pagando as dívidas. O Santos financeiramente está no buraco. Se continuar nessa loucura financeira, a gente pode passar pelo Cruzeiro que está passando por isso. Rodrigo Dias. Perfeito teu comentário. Rodrigo Dias. Eu só não vou ficar de pé aqui, porque senão minha cabeça vai sumir, tá? Pela maneira que está aqui a câmera. Mas ó, pra ti, ó. Mais uma vez pra ti, Rodrigo Dias. Você merece mais uma, Rodrigão. Perfeito. Perfeito, my brother. É isso aí. E eu também estou na tua vibe. Eu vou votar, eu, Ademir, que tinha, eu vou votar, depois das chapas constituídas, em quem for honesto, sincero de falar. A prioridade é baixar a folha salarial. Dar a chance pra base e pagar a dívida. Mas eu só não concordo com uma coisa que você falou. Uma só, uma só. Rapaz, essa Vila Belmira, aquele estádio urbano Caldeira, aquilo é cercado de energias maravilhosas, energias positivas. Eu acho que nas noites em que o estádio não está com os holofotes ligados, o espírito do pagão do pagão do Coutinho e de tantos craques que passaram por aquele gramado maravilhoso. Aquilo é o tempo sagrado do futebol. Eu acho que eles ficam percorrendo pelaquela grama bonita depois da reforma em 1996. Porque depois de tanta gestão ruim, o Santos conseguiu títulos nesse período ainda e permanece como o único gigante de São Paulo a não ter, jamais, jamais, ter caído pra segunda divisão. Ah, o São Paulo não caiu? Pergunta pro Zete, então, se caiu ou não caiu. Pergunta pro Zete. Pergunta pro Zete. Armerino, qual é o Zete, se não caiu no Paulistão de 90? Pergunta pro Zete. Se você acha que eu estou com um ufanismo e estou com um papo de torcedor. E eu sou torcedor mesmo. Qual o problema? Só quando eu estou com o microfone na mão ou escrevendo, aí eu sou profissional. Mas pergunta pro Zete se não caiu. O Santos é o único time gigante do estado de São Paulo que não sabe o sabor do rebaixamento. Graças a Deus, essa divindade. Então, como eu estou falando dessa divindade, né? Como diria Roberto Carlos, Por isso uma força me leva a cantar. Mesmo com todos esses problemas financeiros, com essas dragas todas que acontecem administrativamente, Deus é tão bom. E ele deve vestir o manto sagrado do Santos, né? Que Jesus ressuscitou há mais de dois mil anos atrás. Só tem o símbolo do Santos aqui. Que é capaz ainda nesses três anos, se alguém for sério e cheio de vibrações positivas, como teve o saudoso Luiz Álvaro, né? Que montou um time pra não cair e bateu seis vezes campeão em três anos. É capaz de do Santos beliscar algum título. Eu confio nisso. Eu tenho muita fé. Hashtag pronto falei. Guarda aí, guarda aí. Pode ir. Vocês que gostam de recortar vídeo, recorta esse vídeo aí. O cara que for honesto, que for decente, que ganhar a eleição com esse discurso e efetivamente colocar em prática, Deus vai abençoá-lo e o Santos ainda vai beliscar um título com a molecada igual em 78. Aí eu me rasgo todo porque eu gosto de ver o Santos campeão. Mas se for com a molecada na base, aí, meu amigo, eu fico nu na Praça Independência e dou uma volta aqui. Depois pode me prender. E aí alguém, algum advogado que gosta de mim, vai lá me soltar, né? Aí tá de sacanagem. Vamos para mais uma pergunta. Tá bom as perguntas. Hoje do React tem... Alô, Ponto Eletrônico! Que maravilha! Você tava... Eu acho que você tava com o astral lá em cima, hein, Ponto Eletrônico. Ou você tá igual eu? São as... As energias de Júlio. O Tiago. A deprê vem rindo quando você para pra pensar na grana que foi gasta no Damião, o Evo e o Luiz. Ô, Tiago. Pô, tava uma vibe lá em cima. Tava lá em cima. Tava igual o Timaya. Lá em cima, todo mundo! Vem o portal! Aí tu me veio falar dessas três dragas aqui, rapaz. Jesus amado, hein? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Deus me defenda! O sangue de Jesus tem poder, né? Brincadeira, hein? Damião. 42 milhões de reais. Nossa senhora. De graça mais o salário, né? De acordo com a doida. Com Eva. Vocês têm uma sorte danada que apareceu um pachuca na vida do Santos. E o Santos não pagou o Crás no andar. Aí não tem nada resolvido. Brian Ruiz. Um milhão de reais por jogo, hein? Coisa linda. 410 minutos, né? E tem seis milhões pra pagar dele aí. Mais o tal do dano moral que ele alega ter sido atingido, né? Eu digo que Deus é santista, vocês não acreditam? Vamos pra mais uma, hein? Iodi. 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 Bustamante. O Enal jogava muito. Mas o Galo não teve moral pra banco. Pera, como é que é? Pera, pera, pera. Vou ler de novo, hein? Iodi. O Enal jogava... Aquele goleiro colombiano que era um mão de pau. Mão de pau. Espanhava tudo pra frente aqui. Que usava aquele shortinho. Parecia um cuecone. E ele achava que tinha as coxas mais bonitas que a do Leão nos anos 80. É isso aí? O Enal jogava... Você tá de brincadeira, hein, cara? O Enal jogava... O Enal? Enal. Enal. Don't beat it over. Enal. Enal. Para com essa p... Você tá de brincadeira. Você é uma mão de pau que passou aqui, rapaz. O Galo, que é meu amigo e que eu gosto mesmo. Acho um baita de um treinador que ainda não deu sorte de encaixar bons trabalhos. Até teve, mas... Em um passado mais distante. Ele fez... Ele não tinha nem que ter mandado ele ir lá pro jogo contra o Atlético Paranaense. Enterrou o Santos naquela Libertadores. Aquela Libertadores era do Santos. Só se tinha um time muito melhor que o do São Paulo. E você vem falar... Em Enal, rapaz. Nós tivemos Gilmato Santos Neves. Rodolfo e Sérgio Rodrigues. Sérgio Guedes. Fábio Costa. Rafael Cabral. Vanderlei. Vem falar de Enal? Ah! Para, cara! Enal jogava muito, mas Galo não teve moral pra bancar ele depois daqueles dois jogos da Libertadores. Se tivesse que continuar, eu teria virado ídolo. Hã? Memória do torcedor é curta. Porque antes dos dois jogos da Libertadores, ele jogou muito nas partidas do Paulista e do Brasileiro. Contra São Paulo e Curitiba, por exemplo. Vou respeitar a tua opinião, mas não concordo, hein, cara. Tá bom? Democracia é isso. Valeu. Rinaldo Brito. Alguém sabe quem usou o Ademir de escada nas outras eleições? Ah, sabe. Sabe. É do meu comentário lá sobre a eleição de 2020 que eu disse que não ia ser escada e nem trampolim pra ninguém, né? Não fosse eu não. Usou outras pessoas também. Valeu, Rinaldo. Daqui a pouco o que ele responde? Vamos para as últimas. Luiz Carlos Gringo. Ademir, o Braia, o Luiz, o Costa Riquinha, deu uma assistência assim, eu lembro. Só uma. Aí o Gabriel Martins contra o Sport. Aí alguém disse que eram duas, contra o Fluminense também. Ele bateu falta desviada pelo Vitor Ferraz de cabeça. Santos 3, Fluminense 0. Não é considerada assistência, onde é preciso ter a intenção específica na ação. Mesmo alguns softwares, considerando assim como quando um atleta toca para um companheiro de time, este dribla meio time e faz o gol, consideram assistência erroneamente. Agora, quem responde aqui é o Vitor Hugo, meu companheiro de Revista dos Esportes na TV Cultura Litoral. Vitor, saudade de você e você é o cara, hein? Conhece muito de futebol. O Braia Ruiz teve apenas uma assistência. Eu disse que era zero, mas era o softwares que eu conhecia. Ele teve uma assistência contra o Sport, mas contra o Fluminense não teve, não. E por causa disso também, por causa disso, vai parar a hora do Brasil, às sete da noite. A Globo está preocupada com o Jornal Nacional, porque o Braia Ruiz deu uma assistência e o Santos vai deixar de pagar os seis milhões e meio que tem que pagar para ele. Já pagou sete e pouco. Tá bom. Vamos finalizar aí, galera. A última pergunta. Hugo Henrique. A audiência é rotativa, mas tem que falar. A Demir e Covid não cabem na mesma frase? Vivão e vivendo. Precisamos de você levando a bandeira do nosso peixão. Ô, Hugo Henrique. Não poderia ter encerrado com um astral melhor que esse. É isso aí. A Demir e Covid nunca mais cabem na mesma frase. Não cabem na mesma frase. Teve um tempo que coube, né? Mas nunca mais, se Deus quiser. Como diriam os marroquinos da novela O Clone. Inchalá. É isso, galera. Gostaram? Esse foi o React. 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 Aqui nós temos toda sexta-feira, com sempre edições de net, respondendo o nosso amigo internauta. A você que não se tornou membro do nosso canal oficial, tem duas opções, tá na tela aí? Faz favor, hein? Faz favor! E se não puder, não tem problema não. Nós teremos essa empatia gostosa nessa vibe. Nessa vibe... Maravilhosa e torcendo pro Santos. O campeonato tá voltando, hein? Sou o alvinegro da Vila Belmiro. Vai, Santos! Se inscreve no canal aí, carambola! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri